Oi gente, aqui é o Christian, de novo. A gente tá indo pra o... a Robocup, que é um evento internacional de robótica. E eu acho que eu não tô com muita sorte, porque eu ia ontem e não deu certo. E a gente decidiu ir hoje e não ia dar certo, e acabou dando certo ou não. Porque a gente mal saiu da minha rua e já tem engarrafamento. E olha a música que tá tocando, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu espero que a gente consiga chegar lá até. Conseguimos sair do engarrafamento. Era um idiota que o carro dele parou, sei lá, porque ele parou no meio da rua. E agora estamos indo buscar a Sandra no ponto. Aparentemente esse não é o meu dia, nem o nosso dia. A gente não sabe onde é que a gente vai estacionar. Tem trilhões de carros, como vocês podem ver. Eu não sei nem onde é o centro de convenções. Eu acho que é logo aqui em cima. Mas daqui que a gente consiga estacionar em algum lugar, provavelmente já tenha acabado o evento. Espero que não. Super normal. Já é a segunda vez que eu tô tentando gravar isso. Vou dizer de novo. Sabe quando você disse que não é o seu dia de sorte? Então, a gente veio tentar assistir a exibição da Robocup, mas a gente não pôde entrar porque era só até às seis da noite. E não às oito horas da noite. O que é que nos resta? Comer. Depois pergunta porque eu sou gordo. Eu tento vir pra evento, não deixam. Só me resta comer. Eu só queria registrar que eu sugeri que a gente comesse salada. Do fundo do coração. Eu sugeri que a gente comesse salada. Mas fizeram cara feia. Pelo menos a pessoa que eu vi que estava dirigindo, ela fez cara feia. Então depois não me curta. Agora nós estamos no rodízio de pizza. E eu que achei que ia para a Robocup, acabei vindo para o rodízio de pizza. Mas é isso aí, a vida, né? Não tem mais nada lá. Tchau. Gente, só uma dica. Se você trabalha com o público, por favor, aprenda a atender as pessoas. Principalmente se você vai colocar pizza no prato das pessoas. E tem uma pizza salgada já, você vai colocar uma doce? Não joga aí em cima, cacete. Então você vai comer uma mistura. Ela já comeu, ela já terminou a pizza. Mas ela tinha pedido uma pizza de alho. E vieram duas pizzas depois de chocolate branco e preto. E ela pediu duas fatias. E a moça, desgraçada. Eu sei que você não está assistindo, eu posso xingar. Jogou as duas pizzas em cima da pizza de alho. Se eu fosse ela, mandava ela comer. E aparentemente aos 45 do segundo tempo, a gente conseguiu chegar aonde a gente queria. As pessoas provavelmente vão pensar que eu sou doido. Mas a gente conseguiu entrar na rouboca. O evento está fechado. A gente... A gente mentiu. Não fala pra mim nenhum, só pro YouTube. O evento acabou, a gente não sabe quem ganhou. Na verdade, o pessoal estava ali fora. Tirando fotos. A Ju não tirou fotos com eles. Porque achou que não era necessário. Mas tem uns estandartes aqui atrás, muito bonitos. Se vocês vão ver. Não sei se vocês conseguem enxergar. Mas são muito bonitos. Tem vários estandes, já está tudo fechado aqui. Eu e eu sugeri a gente andar, mas... Porque eu vou ainda estar ali, podendo ir. O lugar é grande, é muito bonito. Eu nunca tinha vindo aqui a primeira vez. E ainda mais, tipo, a gente vai assistir em primeira mão a apresentação do Imburana. Que é o grupo da Alana Fran. O grupo de danças populares. Do qual a Alana Fran faz parte. Ela puxa o coro do grupo de dança. A gente está só esperando ela aparecer pra poder saber onde é que vai ser a apresentação. Porque a gente não faz ideia. Então assim que eu souber alguma coisa, vocês vão ver. Estão indo a leve. A gente chegou no fim da festa, então eu espero entender muita coisa. Vocês estão falando do quê? Eles estão com vergonha, porque eu estou falando sozinho com a câmera. Eles precisam se acostumar. Os robôzinhos. Dois robôzinhos. Eu não tenho muito o que falar. Fora que aqui tem gente do lugar do menino. Olha. Essa menina é da onde? E esse menino é o quê? São daqui mesmo. Eu não sei o que são essas pessoas aqui atrás. Eu nem sei o que são essas pessoas aqui atrás. Estavam tirando fotos deles. Eu só sei que eles têm camisas dos meninos e é legal. Disseram que é da Eslováquia. É. Onde é que fica a Eslováquia? Não era isso que eu ia dizer. Foi tão lindo. A gente dançou a ciranda. Vocês não viram. Que eu não lembro. Foi lindo. As muçulmanas rebolaram até o chão. Mentira. Não é isso, rapaz. As islâmicas tudo lá sovinha. As islâmicas dançaram. Foi muito bonito. Todo mundo dançando a ciranda. O pessoal se jogando mesmo. Foi muito massa. Foi muito bom ter vindo a Robocup hoje. Foi bom não ter vindo na terça nem na quarta. Foi muito bom ter vindo hoje. É, apesar de... Mas é isso aí.